A gente começa a última semana de 2022 falando das consequências das fortes chuvas que atingiram a cidade de Antônio Dias, no Vale do Aço, neste fim de semana. Três mortes foram registradas depois de um deslizamento de terra ocorrido na comunidade de Vila Carvalho. O caso ganhou repercussão nacional. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira trazem a reportagem. Esta imagem foi gravada momentos antes da tragédia. Era confraternização de Natal. Era madrugada quando a encosta desabou e atingiu quatro casas da comunidade Vila Carvalho, zona rural de Antônio Dias, no Vale do Aço. Três óbitos foram confirmados. Quais foram os pontos de localização das três vítimas que já foram identificadas? Uma delas foi localizada dentro do córrego e as outras duas se encontravam próximas às casas que foram atingidas pela lama. Luan Rodrigues Gonçalves, de 12 anos, ainda está desaparecido. Outras 11 pessoas foram internadas em hospitais da região, duas delas em estado grave. Entre os mortos estão as irmãs Marli Custódio dos Santos, de 51 anos, e a parecida de Fátima, de 54. Bruna Santiago de Paula, de 18 anos, teve o corpo encontrado na manhã desta segunda-feira. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 45 profissionais, entre policiais, bombeiros, militares e Defesa Civil, trabalham na localidade. A Defesa Civil chegou a fazer um monitoramento aqui pela área, a zona rural de Antônio Dias, ou até outras áreas também, que está em situação de risco? Sim, foi feito, inclusive no dia de ontem, um sobrevoo, utilizando a aeronave da Polícia Militar. E aí, parte dessa comissão, que atua aqui na Força-Tarefa, fez esse sobrevoo, para identificar melhor os pontos mais críticos onde ocorreram quedas de barreira. Inclusive, já existe, coordenado pela própria Prefeitura Municipal, um maquinário disponibilizado para desobstrução dessas estradas. Estamos com máquina, recebi apoio de vários prefeitos, vizinhos, mobilizando equipes para nos ajudar, máquinas. Então, a gente está com um trabalho intenso, para no tempo mais curto, dar condição de uso das vias rurais. No local, moradores que sobreviveram ao acidente ficaram desolados com o cenário de destruição. As casas foram completamente destruídas, carros foram arrastados, e quem conseguiu se salvar não conteve o choro. Segundo a Prefeitura, o local não era considerado área de risco. O município decretou estado de emergência e, segundo o Corpo de Bombeiros, há riscos de novos desmoronamentos. O primeiro é acolher todas as vítimas e a gente está em busca de colocá-las no aluguel social, em busca de dar um pouco de dignidade a essas famílias. A Prefeitura já decretou qual estado? Nós estamos com estado de emergência, essa situação ocorreu nessa localidade do acesso ao distrito de Porteira Grande e também eu tenho em várias outras comunidades pontos interditados. Na manhã desta segunda-feira, as buscas foram retomadas para localizar o menino de 12 anos. Um helicóptero da aeronáutica auxilia nos trabalhos do Corpo de Bombeiros. No momento, a gente está com 34 militares do Corpo de Bombeiros empenhados na busca, seja no local onde houve deslizamento através da escavação da terra, seja na margem do córrego que passa próximo ao local para verificar um possível deslocamento da última vítima pelas águas.